Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e vamos continuar conversando sobre PH e POH, hoje, basicamente, indicadores ácido e base. Turma, em algum momento também acredito que você já deve ter entrado em contato com esse conhecimento, e quando você não tem o auxílio do PH-metro, que é aquele aparelho que mede de forma específica o PH da solução, você acaba utilizando algumas substâncias que auxiliam a você identificar qual é o PH daquela solução. Essas substâncias têm como propriedade a característica de mudar de cor de acordo com a faixa de PH na qual se encontra a devida solução teste. Existem diversas substâncias, e cada substância vai ter um comportamento distinto de acordo com essa faixa. Temos substâncias como a finofitaleína, que é o caso aqui, que em meio ácido ela vai ser incolor, e em meio básico ela vai ser ali rosa, rosa, indo para um vermelho, independente se o PH for muito básico. Em compensação, nós temos outras substâncias que elas podem alterar a cor ali, de acordo com o PH neutro. Por exemplo aqui, a laranjada de metila, no caso ela vai ter laranja em solução ácida, amarela amarela em solução básica. Nós temos aqui o papel de torna-sol, vermelho, azul, azul, o papel de torna-sol vermelho, 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 azul, e no caso ali do azul de gramatimol, ele é amarela em solução ácida, verde em solução neutra e azul em solução básica. Basicamente, quando você não tem o auxílio de um PH, você utilizou dessas substâncias. E dependendo da situação ou do quadro que você quer fazer uma classificação mais incisiva, se o PH é neutro ou não, e você não tem o auxílio, por exemplo, de uma azul de gramatimol, você utiliza de várias substâncias e de acordo com o comportamento daquela solução em cada uma, você consegue identificar qual que é a faixa mais específica de PH de cada uma delas. Beleza? Então, como você já comentou, ali apresentam faixas de PH, e aqui eu trago nessa imagem algo bem bacana, onde ele mostra mais ou menos a faixa de PH que cada indicador apresenta, qual coloração que apresenta em cada faixa. A finofitaleína, por exemplo, o PH dela de 0 a 82, ela apresenta um PH incolor de 8,2. 8,2 a 9,8, ela vai ter um PH ficando rosa e a partir de 9,8, uma faixa de coloração vermelha. Azul de timol de 0 a 1,2, vermelho de 2,8 a 8, amarelo, acima de 9,6 até 14, azul. O indicador universal, ele é um indicador de PH muito bacana, porque ele abrange todas as faixas de PH. Então, utilizando somente ele, você já tem uma abrangência bem legal do que você deve utilizar ali, no caso, do que característica daquela substância que você está querendo utilizar. Olha ali, do PH de 0 a 3, você tem uma cor vermelha, de 3 a 6 amarelo, de 6 a 8 verde, de 8 a 11 azul e de 11, a partir de 11 até 14, um púrpura ou violeta. A laranja de metila tem uma faixa vermelha de 0 a 3,1 e a partir de 4,4 amarelo. Vermelho de metila, 0 a 4,4 vermelho, a partir de 6,2 amarelo. E o azul brumatimol, como nós vimos, amarelo, de 0 a 6,6, a partir de 6,6 até 14, azul. Vale ressaltar que indicadores universais, eles são amplamente utilizados em laboratório, por ser muito prático você mensurar. Às vezes você não quer saber se a solução está, um PH específico é a solução. Você apenas quer saber se ela está no PH adequado, ou seja, na faixa ali, se é um PH ácido ou básico, que você pretende utilizar, seja para neutralizar uma reação, seja para fazer um tampão, tudo isso que a gente vai conversar também, de forma mais específica, nas próximas aulas. Você, que nunca teve contato com o indicador de PH, vou sugerir um experimento para vocês, perfeito? Basicamente é o seguinte, existe uma substância natural, que ela é muito prática para você fazer em casa, caso você queira testar o PH das soluções que você tem em casa. Indicadores de PH, eles podem ser artificiais ou naturais. Nesse caso, eu estou conversando com vocês da propriedade que dá pigmentação para o repolho roxo. Eu aposto que você já deve ter visto esse alimento em alguma maneira da sua vida. O repolho roxo, aquilo que dá a cor roxa para o repolho, ele funciona como um indicador de PH. Você pega lá uma folha de repolho roxo, duas, vai lá, quando você for no mercado com a sua mãe e com o seu pai, você vai comprar verduras, compra um repolho roxo, na hora da salada, você fala, mãe, me dá uma folha ou duas folhas. Você vai pegar essas duas folhas, você vai colocar um liquidificador com um litro de água ali mais ou menos, um pouquinho mais, um litro e você vai bater essa folha junto com essa água, preferência é uma água filtrada ali do filtro, bonitinho. Bateu essa folha com essa água, você vai ver que você vai formar uma solução com um tom a violace, um tom um pouco violeta, característico dessa mistura. Obviamente que você pega e coa essa solução antes de você utilizar ela. Se você não for fazer o experimento no dia, deixa na geladeira para não degradar. Mas caso você venha fazer, comece a testar. Teste a cor que fica o teu indicador de PH quando você utiliza, por exemplo, hipoclorito de sódio, que é muito comumente utilizado para limpeza. Coloque vinagre, coloque suco de limão, leite, sabonete. Coloque em cada fresquinho um pouquinho esse indicador e vá colocando um pouquinho de cada substância e olhe o comportamento de cada uma desse indicador de PH. É muito bacana que vocês vão perceber que a cor vai variar. No repolho roxo, soluções básicas vão para amarelo e chegam até o verde, enquanto soluções ácidas ficam no rosa até o vermelho. Tudo depende da força desse ácido, a força dessa base da qual você está testando. É um experimento muito legal e muito prático para você fazer em casa e tem um contato com esse conhecimento. Fica a sugestão. Bom, então uma vez que a gente já discutiu um pouco sobre indicadores de PH, vamos resolver alguns exercícios que abordam essa temática. Bom, a acidez é a basicidade em um sistema pode ser medida por uma escala de 0 a 14, conhecida como a SPH. Pode ser criada usando indicadores que apresentam sequência de cores para cada faixa de PH, como o extrato de repolho roxo, que pode ser usado em uma aula prática de química. Com base na sequência de cores assumida por alguns produtos, a presença de extrato de repolho roxo indica quais cores e produtos são ácidos e básicos e neutros, assim como a sua faixa de PH. Bom, suco de limão, refrigerante, soro fisiológico, pasto de dente, amoníaco. PH0, PH14. Turma, tudo que está abaixo de 7 é um PH ácido. Tudo que está acima de 7 é um PH básico ou alcalino. É sinônimo, ok? E tudo que tem um PH igual a 7 é um PH neutro. Então, suco de limão, PH3, PH ácido, certo? Refrigerante, PH5, PH também ácido. O PH3, ele vai ter mais íons H+, se ionizados no meio, certo? Às vezes é um equívoco você pensar, que tipo, ah, o PH variou de 3 para 4. É pouca coisa, é só um. Turma, vocês não podem esquecer que PH é na casa do logaritmo. É a casa de 10. Variou uma casa decimal, ou seja, variou muita coisa. Um PH de 3 para 5, por exemplo, é um PH muito, uma diferença muito alta. Tanto que se você derramar refrigerante na sua mão, por exemplo, e sair do sol, não vai ficar manchado, dificilmente vai ficar manchado. Agora, queimadura por limão é muito comum, por causa desse PH um pouco mais incisivo que ele apresenta. Certo? Então, tanto suco de limão quanto refrigerante, PH ácidos. Soro fisiológico, PH igual a 7, logo, um PH neutro. Tanto que soro fisiológico é utilizado comumente para reposição de líquidos e tudo mais. Então, ok. PH9 da pasta de dente, básico. Amoníaco, PH11, básico. Pasta de dente, eu já havia comentado na aula, que ela tem um PH básico, porque para neutralizar a acidez bucal, que ela é muito característica da proliferação de micro-organismos. Então, reação de neutralização, uma base com um ácido, forma, então, água e sal. Nesse caso, então, pasta de dente, PH básico. Amoníaco, PH11, PH básico também. Então, aqui é um exemplo de alguns testes. Eu recomendo que você faça isso em casa também. É um extrato super fácil de fazer. Bom, próximo exercício. Uma forma prática e rápida de determinar o PH de um sistema é o uso de papel indicador universal, constituído por um conjunto de vários indicadores com pontos de viragem diferentes. Numa aula prática, um aluno testou três produtos diferentes, obtendo os seguintes resultados. Produtos 1, 2 e 3. E ele fala suco de laranja, desengordurante de cozinha e água com gás. Indique o PH de cada produto e sua classificação quanto ao caráter ácido básico ou neutro. Vamos lá. Um é o suco de laranja. Certo? Dois, ele fala que é o desengordurante. Certo? E três é água com gás. O que se espera? Se espera que o suco de laranja apresente um PH ácido, se espera que o desengordurante apresente um PH básico e água com gás também um PH ácido. Por quê? Porque água com gás é água, mas gás carbônico acaba formando H2CO3. Que é o ácido carbônico. Certo? Ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas ele é um ácido. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro produto, produto 1. Ele apresenta um perfil de coloração. Esse aqui é um perfil de coloração que realmente existe, turma. As caixas de indivíduos de PH, eles vêm com esse perfil. Ele é algo super prático na rotina de laboratório, de pesquisa, laboratório de maneira geral para cultivo, entre outras aplicações. Bom, então nós temos aqui um tom mais laranjinha, claro, um laranja um pouco mais escuro, um laranja claro e um tom meio vermelho ali. Comparando com essa fita de PH nessa escala, a gente percebe que ela é compatível aqui com o PH3. Certo? Então, PH3, produto 1. O produto 1, que no caso, é o suco de laranja. Então, suco de laranja PH3. O segundo produto, turma, que é o desenhodoreto de cozinha, você pegando a fita, você começa a comparar. é perceptível que ele tem um tom azulado na terceira casa, então ele vai estar no PH básico. Ok? Aqui, ele tem um tom laranjinha claro, um laranja um pouco mais, um tom ali, meio salmão, um azul escuro, e um tom aqui, um pouquinho mais claro. Eu falaria que ele estaria no PH10. Certo? Um PH, faixa do PH10, uma vez que o PH11 já apresenta ali o segundo quadradinho um pouco mais forte. desenhodoreto, então, PH10. E por fim, a água com gás, que é o produto 3, ela vai ter ali, ó, um PH em torno de 6. Ah, professor, mas PH6, ele é quase 7. Como eu já falei, o fato de variar 1 na escala de PH é uma casa decimal, ou seja, é muita coisa. Por mais que eu pegue a água com gás, ela tem um PH6, é um PH levemente ácido, certo? Mas é ácido. Ela não é lesiva pra gente, tanto que a água com gás dá pra tomar tranquilamente, porém, ela tem essa característica de leve acidez. Perfeito? Então, com isso, a gente indica o PH de cada um, a gente sabe que aqui é um ácido, base, um ácido. e a gente encerra o nosso exercício. Com isso, ah, opa, tem mais um exercício, desculpa. Bom, o centro, o PH do sangue arterial é um fator fisiológico importante. Em condições normais, o PH do sangue deve estar na faixa de 7,35 a 7,45. Pequenas variações do PH de sangue de uma pessoa podem levar até a morte, como mostrado no quadro a seguir. PH maior que 7,8, morte. e PH menor que 6,8, morte também. Bom, a análise do sangue do indivíduo vai apresentar uma concentração de íons equivale a 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Nesse caso, o indivíduo apresentava-se, certo? Turma, 7 PH, a concentração de mol, H mais, é igual a, vamos lembrar lá, 10 a menos 7. Lembra lá, da ideia que H mais é igual a 10 elevado a menos PH? Logo, qual que é o PH dessa amostra? PH é igual a 7, certo? PH é igual a 7, comparando no nosso quadro, ela está acima de 6,8, entre 7,3,5 e 6,8. Logo, ele tem uma acidose respiratória, uma acidose respiratória, ou uma forte acidose, alternativa de dado. Perfeito? E com isso, sim, a gente encerra nossa aula. Agradeço a atenção, até a próxima. Valeu! Música 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 Música